Salve Marcos Salve, salve Salve Marcos Salve, salve Combatente da contra-informação Envenenando as redes Cyberpunk com fuzil na mão Disseminando a contra-hegemonia Disseminando as redes Salve Marcos Salve, salve Salve Marcos Salve, salve Salve Marcos Salve Marcos Salve Marcos Salve Marcos Salve Marcos Salve Marcos Pedro Luiz Maria Menegueira La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la